Depois da bomba, fotos vazadas de os eternos e Angelina Jolie já pode ser vista aí, você não soube da bomba não, então vai saber agora, mas antes, like aqui embaixo, já vai compartilhando, já vai deixando teu comentário e se estiver no nosso Instagram, vê aí as críticas do Eric, nossos vídeos, nos segue, nos compartilha, pelo amor de Deus, que isso é muito importante para que o nosso canal e as nossas redes sociais consigam continuar crescendo. E aí, pessoas não pessoas, coisas não, coisas geeks e não geeks, nerds e não nerds, os eternos, o filme só chega dia 6 de novembro de 2020, é um filme do MCU, é um filme Marvel, é aquela coisa toda e tem Angelina Jolie, que já pode ser vista aí, toda de branco, super loira, né, tá aí cartaz também, Malévola, que você não assistiu ainda, vai assistir, que Malévola tá daquele jeito, desta vez, e apareceu nessas fotos aí, ó. Agora, se você não soube do atentado a bomba, né, atentado a bomba não, da bomba encontrada no set de gravação, porque é o seguinte, eles estavam gravando cenas nas Ilhas Canárias e de repente encontraram uma bomba no set de filmagem e o set teve que ser evacuado. Não foi um atentado, pelo que diz aqui na matéria do The Sun, a bomba poderia estar lá por vários séculos e poderia explodir a qualquer momento, como acontece em vários gestos, né, em vários lugares que tem lixo, da primeira e da segunda, da primeira não, mas da segunda guerra mundial e de outros conflitos aí que se deram nesses lugares. Nas Ilhas Canárias, eu não sei de onde seria os restos desse conflito, de onde foi parar essa bomba, não sei porquê, mas ela podia estar lá há séculos, como foi dito, e teve que o local ser evacuado. Aí nas fotos você vê a Angelina Jolie, infelizmente é o que a gente tem, porque não pode se aproximar muito, lógico, a Marvel tá mantendo o segredo, já que o filme ainda é pro final do ano que vem, né, mais ou menos daqui a um ano, quase certinho, e a gente tem que esperar pacientemente pra ver o que é que vem por aí. Pô, provavelmente antes dos Eternos vem outras coisas, né, que a gente vai falando até lá, quer dizer, antes dos Eternos serem lançados, vão vir outras coisas, peças publicitárias, fotos oficiais, como foi mostrado lá na Comic Con, San Diego deve ter agora na Comic Con Brasil, né, e a gente vai acompanhando, trazendo isso aqui pra vocês, à medida do possível, é claro, e volto a pedir, curte, compartilha, se inscreve, clica no sininho, pra receber notificação de quando tiver vídeo novo por aqui. Até a próxima e tchau!